Obrigada, senador Álvaro Dias. Quero parabenizar pelo seu pronunciamento, pela sua atenção que V. Exª tem dispensado a essas questões que estão acontecendo no Brasil, se dedicando com detalhes e muito justo, muito correto, nessas aberrações que nós estamos vendo todos os dias. Realmente é desanimador o que nós estamos assistindo no país. Não é uma disputa democrática pelo debate, pela convicção, pelos argumentos, pelas propostas. Nós estamos vendo de um lado um candidato que se chama Serra, disputando a eleição com o governo do PT. Ele não está disputando com uma candidata apenas, ele está disputando com um governo, um governo onde um partido tomou conta. É uma disputa desleal, uma disputa injusta e cujo presidente não é o cabo eleitoral da campanha, é o general eleitoral da campanha. É o que faz todo o comando da campanha. Sinceramente, é devastador para a democracia. Toda essa bisbilhotice, averiguando a vida alheia no interior, a senadora Marisa Serrando aqui explicou muito bem, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, é o mesmo que entrar e invadir a sua casa sem tocar a campainha, sem bater na porta e sem ser sua comadre. É um estranho que invade a sua vida, é um estranho que invade a sua intimidade, que invade, na verdade, a sua alma, que invade aquilo que você tem de direito. Porque o resultado das suas contas bancárias, o seu saldo bancário, é um direito de propriedade. Porque aquele dinheiro que está naquela conta, salvo engano, não seja de mensalão, produzido por governo, é do labor, é do trabalho, é do suor das pessoas. Portanto, ninguém precisa estar estampando a escritura de suas propriedades, o saldo das suas contas bancárias. Elas são individuais e pessoais, é um direito que o cidadão tem em qualquer democracia. Não queira fulanizar uma situação dessa, como se a quebra de um sigilo bancário ou fiscal pudesse ser uma coisa simples. Isso é agressão máxima à democracia. E ainda somos obrigados a assistir o presidente, a ir à Santa Catarina, como fez segunda-feira, inaugurar obras, fazendo campanha para a sua candidata, porque ele não sai da TV como o garoto propaganda dela, inaugurando obras durante o dia, porque o candidato Raimundo Colombo, democrata, está em primeiro lugar nas pesquisas e ele não se conforma. Foi lá inaugurar obras durante o dia e à noite, no comíciozinho, ele aproveitou para agredir pessoas. Ele não convive com o adverso, ele não convive com a oposição. Alguém tem que dizer a esse senhor que na democracia alguém ganha, alguém perde, nem sempre dá para ser unanimidade. Graças a Deus, não dá para ganhar em todos os estados. E, portanto, ele não precisa ficar tão feroz por isso, tão arrasado por isso, tão triste e tão mal educado com isso. Ele disse que o nosso candidato Raimundo Colombo, democrata, é um cordeiro vestido com pele de lobo, que agredindo frontalmente a família Bornhausen. Agora, senhor presidente, meu colega senador, eu queria dizer que tem também ditados interessantes. Ele disse que é lobo em pele de cordeiro, mas também tem um ditado interessante que diz que a mulher de César, ela tem que ser honesta e tem que parecer honesta. Agora, com este governo é diferente. Não precisa nem parecer e nem ser honesto. É o lobo na pele do lobo. Infelizmente. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.